Doutor Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês, desta feita na casa da minha amiga Maria. Tudo bem Maria? Tudo bem, graças. Dá um tchauzinho aí para o pessoal do canal. Tchau. Olha, ele é chique, viu? Negócio de máquina, não tem pareia não, viu? Opa, obrigada. Procure ele, legal que só. Faz o serviço, dá garantia ainda e faz bem feito. Obrigado. Pessoal, a reclamação de Maria era o seguinte, a máquina de lavadela é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Que eu inclusive até já levantei a tampa. Ela estava entrando água sem parar, né Maria? Era assim, direto. Mesmo com a máquina desligada, ela continuava entrando água. Continuava assim, entrando água direto. Muito bem. Pessoal, eu tirei a válvula de entrada d'água da máquina de Maria. O que estava acontecendo, pessoal, é que a máquina estava dando passagem direta. Está vendo? Como está dando livre acesso, mesmo com a máquina desligada, a válvula estava entrando água na máquina. Deixando passar água na máquina. Então, acabava transbordando, né Maria? Era. Então, muito bem. A dica de hoje é o seguinte, pessoal. Licença aqui um pouquinho, Maria. Que eu vou estar mostrando aqui para o pessoal. Uma dica super importante, tá? Esse modelo, que nem eu falei para vocês, pessoal, é o modelo LTC. Está vendo aqui a válvula nova? E aqui a válvula velha. Mas a dica é o seguinte. Essa válvula aqui, tanto funciona no modelo LTC, como funciona também no modelo LTF. Tá? Então, o que eu trago para vocês é o seguinte. Eu vou colocar a válvula aqui na mesma posição que a outra. Vocês estão vendo esse redutorzinho aqui, pessoal? Esse redutor daqui é para o amaciante. Para a água não entrar com muita força. E esse outro lado de cá é para encher o tanque de água. Tá? Então, um lado tem redutor e o outro lado não tem redutor. Nessa válvula daqui, que é da LTF, o redutor está desse outro lado, pessoal. Então, se vocês comprarem a válvula, instalar a válvula e de repente a água ficar entrando um pouquinho a água, é só inverter esse redutor, tirar ele desse lado e passar para o lado de cá. Aí você diz, e como é que eu faço isso? Muito fácil, pessoal. Com um parafusinho, você rosqueia no interior do redutor e depois é só puxar ele. Puxei ele, tá vendo? E agora eu vou encaixar do lado de cá. Pode apertar com muita força, certo? E agora com a chave Philips, você tira o parafusinho e resolvido o problema, pessoal. O redutor agora está do lado do amaciante, nesse modelo, e o lado de encher o tanque, esse daqui, está livre. Beleza? Problema resolvido, hein, Maria? Com certeza. Agora vamos estar montando a máquina aí e minha amiga Maria poderá voltar a lavar sua roupa sem estar aquele pinga-pinga, porque fica bem fraquinho, pessoal. É só inverter o redutor que o problema é resolvido, beleza? Fica mais essa dica aí do doutor refrigeração, falando aqui da casa da minha amiga Maria. Fica com Deus e... Tchau. Tchau, tchau. Que bom.